Neste vídeo, vamos entender o reconhecimento por estado final. Até então, nossa definição de reconhecimento era por estado final e pilha vazia. Vamos então ver um tipo de reconhecimento de forma que, não importa o conteúdo da pilha, se o autômato, após consumir uma palavra, a palavra toda, chegar a um estado final, a palavra é então reconhecida. Então aqui nós temos, seja uma PN, M, a linguagem reconhecida por aquele autômato M por estado final, é o conjunto dado por W pertencente a ser uma estrela, tal que, saindo da configuração instantânea, a partir do estado inicial, a palavra W e a pilha vazia, em zero ou mais transições, nós vamos chegar a alguma configuração instantânea, estado, onde esse estado é algum estado final, consumimos a palavra toda, e veja que a pilha, ela pode não estar vazia, ou seja, pode ter algum conteúdo empilhado, então não é necessário, para esse tipo de reconhecimento, a pilha está vazia para aceitar. Então aqui, temos a linguagem 0M de Maria, 1N de Navio, onde M é maior ou igual a N. Então aqui do lado esquerdo, nós temos um autômato de pilha, anônio terminístico, que vai reconhecer, então vamos entender o seu funcionamento. No estado A, eu vou apenas empilhando o número de zeros, e acontece que, em algum momento, eu vou ler o símbolo 1, então se eu leio aquele símbolo 1, eu vou desempilhar um X, lembrando que X foi empilhado à medida que nós fomos lendo o símbolo 0, e eu vou desempilhar, eu vou empilhar a lambda. Então observe que temos no estado B, uma outra transição, lendo 1, desempilho X, empilho lambda. Porém, nós temos a presença de uma transição muito diferente, que é a transição lambda, desempilha X, barra lambda. Então vamos entender, por meio de um exemplo, o que seria essa transição. Essa transição, ela tem o papel de compensar pela diferença, pelo excesso de zeros, em relação ao número de uns. Gosto de entender esse exemplo, onde M é maior do que N, da seguinte forma, é maior ou igual. Então da seguinte forma, então aqui nós podemos reescrever como, vamos chamar M igual a N mais K, então aqui nós teremos 0, N, 0, K, 1, N. Então, acontece que nós precisamos garantir que o número de zeros é igual ao número de uns, mas nós precisamos processar justamente esse excesso de zeros, essa diferença. Então, isso é feito como, não consumindo um símbolo 1 da entrada, mas desempilhando um X. Então, esse é o raciocínio por trás desse automato. Então, vamos simular um exemplo. Então, aqui nós temos 0, 0, λ, X. Então, aqui eu vou ter λ, X, λ. Vou ter 1, X, λ. E aqui nesse estado B, aqui é um estado bar, que é um estado final. Aqui é um estado B, que também é final. Nós teremos λ, X, λ. E aqui nós teremos 1, X, λ. Então, vamos começar, por exemplo, com A, 0, 0, 1, λ. Então, observe que nessa transição, nós temos qual possibilidade? Nós temos a possibilidade de apenas permanecer em A, consumindo 0, empilhando o X. Porém, a partir daqui, nós temos duas possibilidades. Uma possibilidade é permanecer em A, e uma outra possibilidade é ir para B. Então, vamos permanecer em A, nessa parte superior. Então, aqui permanecemos em A, consumimos o 0, desempilhamos nada, e empilhamos X. Então, aqui nós temos XX. Então, veja que esse estado aqui é um estado em que eu tenho dois zeros empilhados. Então, eu deveria ler, ter de ler, um número de uns igual, se nós pensarmos no cenário de A, N, B, N. Mas, nesse cenário aqui, nós temos um excesso. Nós devemos, por exemplo, remover esse excesso. E essa remoção, ela ocorre justamente por meio dessas transições, λ, X, λ, λ, x, λ. Vamos entender, então, o que vai acontecer. Então, aqui nós temos uma outra possibilidade, que é justamente fazer essa transição. λ, X, λ. Então, nós iríamos para o estado B, não consumimos nada, e então, consumimos, desempilhamos o X e empilhamos λ. Então, estamos nessa configuração. Vamos, então, permanecer, nesse momento, nessa configuração instantânea. processá-la. Então, aqui, veja, nós não podemos fazer essa transição, pois nós não temos o símbolo 1, como também nós não podemos fazer essa transição, pois nós não temos um X no topo da pilha. Então, aqui, nós morreríamos. O automato morreria. E aqui, vamos processar. Nós estamos... Desculpa. Aqui é justamente o... Ok, não. Está correto. Nós ficamos no estado A. Então, aqui, nós temos uma possibilidade apenas, que a única possibilidade viável é justamente... Na verdade, duas. Duas possibilidades, que é fazer a transição para B sem consumir a palavra, o símbolo de entrada, então, seria λ, X. Então, eu leio 1, desempilho o X e empilho nada. E uma outra possibilidade é... Aqui foi consumindo o 1. E a outra possibilidade é não consumindo. Então, aqui, A. Não consumo o 1. Então, desculpa, é B. Vou para B. Aqui, eu não consumo o 1. E desempilho o X. E restando, então, X. Então, veja que nesses dois cenários, o que vai acontecer no estado B? Eu posso, nesse cenário aqui de cima, eu posso justamente fazer a transição λ, X, λ. Então, eu iria para o cenário, a configuração B, λ, λ. E aqui, nessa configuração de baixo, eu poderia fazer a transição 1, X, λ, ficando, então, B, λ, λ. Então, observe que esses dois cenários, eles são de aceitação. E justamente, essa transição λ, X, λ, ela tem um papel fundamental, que é justamente considerar esses excessos. Então, se ele é um excesso de zero, ele não vai casar com algum 1 lido. Então, por isso que eu devo não processar os 1s. Então, observe que daqui para cá, eu estou num cenário que eu só processo 1s, digamos assim. É onde eu buscaria casar os 1s com o zero. Mas, como há um excesso de zeros, eu não vou consumir aquele 1, mas vou desempilhar aquele zero. Então, essa aqui é a ideia por trás desse automato de pilha não determinístico. Então, vamos agora entender o automato com aceitação apenas por estado final. Então, aqui, nós temos o automato que vai ser apenas por estado final. Então, veja que se nós consumirmos a palavra toda e por um estado final, então, nós teremos uma aceitação. Então, transcrevendo 0λx, 1xλ. 0λx, 1xλ, 1xλ. Então, vamos processar a palavra 001. Então, aqui, começando no estado A, 001, pilha vazia. Temos quais possibilidades? Temos apenas uma possibilidade, que é justamente 0λx, 1xλ. Então, aqui, nós teremos A. Vamos consumir o primeiro zero. Então, 0, 1, 1xλ. Aí, qual seria a próxima possibilidade? A próxima possibilidade é permanecer em A, consumindo 0, desempilho nada, empilho X. Então, observe que agora, desse estado, eu só tenho uma única possibilidade, que é ir para B, consumindo o 1, desempilhando o X. E aqui, observe que é um estado de aceitação. Pois, justamente, consumir a palavra toda, B é um estado final. Mas, observe que a pilha não está vazia. Justamente porque não está vazia. Por conta que nossa linguagem é 0m, 1n, onde m é maior ou igual que n. Então, podemos reescrever isso daqui como o quê? Como 0n, 0k, 1n. Onde nós vamos casar os zeros, esse 0n, com esse 1n. Porém, haverá um, restará um excesso de 0k. Então, esse excesso é justamente esses números, esses símbolos X, que vão permanecer na fita ao finalizar o processamento da palavra. Então, com isso, nós definimos um novo critério para reconhecimento, que é justamente apenas por estado final. No próximo vídeo, vamos ver o tipo de reconhecimento por pilha vazia. Muito obrigado. 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 Obrigado.